o que tá bom tá ligado para a gente chegar ali naquele de cavalo de cavalo momai god e o cego filha da p*** cavalo ali ó Bora tentar gravando não né gravando vai parar para quê? também não sei se ele der uma coisa na gente na gente não é porque nem tem lama né vem cá amigo já observaram nossa presença como é que chama cavalo? CACHÃO! 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 geralmente eu chamo pelo nome da minha irmã sua irmã? dá um coice miserável oi sabe daqui meu é Davane Davane tudo bom Davane? tudo bom Davane? tudo bom Davane? tudo bom Davane? não é a Davane Davane é mocinha acho que ela não quer conversa não mesmo não Fala galera tá começando mais um vídeo o porquê eu vi aqui neste cavalo boa pergunta eu também não sei é cavalo égua eu acho que é égua ou será que não? gente eu tô aqui ó uma pelada tá arrumando uma pelada aqui e hoje eu vou ser o goleiro o goleiro francinaldo o goleiro que leva frango seu frango toda bola que vim eu vou deixar passar não pode ser fácil eu vou fazer ficar difícil pode ser aérea eu vou fazer virar um avião como assim? não tem nada a ver é não tem nada a ver esse é o goleiro francinaldo que fala nada com nada e que leva muito frango boiola se gostou da ideia deixa o likezinho aí para fortalecer o canal beleza? eu vou chegar ali na pelada e vou pedir para o goleiro que estiver lá para trocar comigo e o professor não botou o professor não botou agora eu tenho que entrar todas as bolas que vim eu vou deixar passar ver a reação dos jogadores aí como é que vai ser com esse goleiro aí francinaldo tamo junto deixa o like se gostou deixa ideias aí de desafios nos comentários tá? para eu estar trazendo aqui no canal para vocês então é isso gostado do bigodinho? não deixando crescer né? vai que fica bom tá horrível velho ei pai deixa eu entrar aí deixa eu entrar aí não é isso não pô hã? não é isso não pô eu sou da pelada aqui pô eu sou da pelada aqui ó deixa eu entrar aí pô hã? não é isso que vim aqui pô não é isso que vim aqui pô vai doida deixa eu... eu falei com o professor ali pô o professor mandou pô vou levar pra sinal pô não é isso aqui pô vai para ver não é isso que eu fico não é isso que tem que ver pô ufa Ufa vai rogério, vai para rogério pô vai rogério, vai para rogério vai rogério pô 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 Não, o professor mandou ali, não! O professor mandou ali, ó! Não, foi desculpa, desculpa, desculpa! Não, desculpa, 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 desculpa! Não, tem que avisar o time, pô, que foi assim, hein? Desculpa, desculpa! Eu tava falando de mamão de lodo dessa! Corra foda, vai tomar no c**, vai tomar no c**, começou a errar já! Boa, Zé Lu, boa, garota, é isso aí! Olha! Tá indo igual bosta! Pelo amor de Deus, é doido, é doido, é doido! Pelo amor de Deus, pô! Peraí! Pelo amor de Deus, pô! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus, pô! Não, pô! Tu é doido, é doido, é doido! Não, 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 só mais um, só mais um! Fazer uma m***** dessa! Que desculpa não, pô! Não, não, só mais um! Eu vou tentar te jogar, eu vou jogar aqui mais um! Não, não! Só mais um, pô! Que desculpa não, pô, isso não! Não sai doido, é? Só mais um, só mais um, professor! Só mais um, desculpa, desculpa, desculpa! Não, porque eu tava, eu tava tonto! Aí o bicho tonto! Pô, eu pensei que... Eu sou goleada, eu decidi, eu sou goleada! Não, desculpa! Tá quanto, tá quanto? Treze! Tá dois a zero ainda, pô! Dois, dois, dois! Dá pra virar! Tu ali no ataque, tu não faz o gol ali, só pra reclamar! Tu só faz o gol ali, pra te reclamar! E tu, tu é o jogueiro pro quê? Calma! Time! Pelo amor de Deus, pô! Cheirou! 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 Pelo amor, não, 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 velho! Não, 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 peraí, peraí, peraí! Deixa acabar, deixa acabar pelada, pô! Não, não sai não, sai não, sai não, sai não, sai não, sai não! Sai não, sai não, pô! Calma, eu sou novato! Não vai correr isso, ué! Não, calma! Não! Oi! Eu tô fazendo treinamento! Que treinamento é esse? Não vai correr, não, pô! Eu falei com o goleiro, eu falei com o treinador ali, ó! Deixa o goleiro! 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 Desculpa, desculpa, pô! Na próxima tu entra aí, na próxima! Pra tomar no p***, meu irmão! Aqui, pra tomar no p***! Deixa o goleiro! Deixa o goleiro! Deixa o goleiro! Desculpa! Desculpa! Vai o gol! Vai o gol, p***! Aí você fica reclamando de mim! Olha o atacante ali, ó! Mais velho que meu pai! Calma, p***! Calma, p***! Olha o atacante ali, não tem nem dado pra tá em campo! O atacante ali, ó! Mais velho que meu pai! Como o cara vai correr desse jeito? Cala a boca e corre, p***! Desculpa! Tô meio exaltado, p***! P***, isso é meio que desgraça é essa? Esse foi o juto colocado! Esse foi o juto colocado! É! Vai até o ônibus! Vê aí! Vê aí! Vê aí! Vê aí! Como é? Vê aí! Vê aí! Vê aí, ó! Vê de novo, parola! Vê de novo, a última! Vai, pra eu aprender! Vai aí! P***! Só vai reclamar, vai o gol aí, hein! Pelo amor! De Deus! Até o Pulo fazendo gol! Não, 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 defende, defende, porra! Esse cara é bugado, só pode f***! Ai, que delícia! Que delícia, cara! Eu só vou essa, eu só vou essa, eu só vou essa! Pro cobertura como? Mostra ele ai pro cobertura. Que pariu, porra! Ei, o tempo não é de 15 minutos, não tá em 12, vamos só acabar que eu vou embora. É porque eu tô começando a agarrar agora, pô! Eu tô começando a agarrar agora. Quem se não tu agarrar com meu teu dinheiro, meu irmão? Quem se não tu agarrar com meu teu dinheiro? Me dá uma oportunidade, pô. Os grandão vieram de baixo, pô. Me dá valor. Ei, olha. O time aí. Vocês aí do time adversário, eu não sou bom. Olha aí. E o meu time não me dá valor. Tira comigo no replay. Me derrubar aqui, ó. Jogada, meu senhor amado. Foi nada, foi nada. Foi nada. Foi nada, foi nada. O juiz da pênalti. Pênalti? Foi não. Foi pênalti? Agarra, vê se agarra agora. Vai teu nome aí agora. Agora é agora. Não tem sinal, pô. Eu quero ver tu agora. Vai teu nome agora. Eu quero ver tu agora. Eu quero ver tu agora. Poxa ele aí como é que pega tu. Se joga, se joga. Eu quero ver agora. Eu quero ver agora. Eu quero ver agora. Ei, calma. Ei, pera aí. Primeiro, tá errado. Quem sofreu o pênalti que bate. Sai daí. Esse coroa aí que ele não tem força na perna não. Eu quero ver tu agora, eu quero ver tu agora Eu quero ver Agora, pega ele, pega ele, olha a bola É o gol, pega ele, pega ele Vai pegar, vai pegar, vai pegar Caralho, viejo Ele estufou A rede com muito ódio Ódio é tudo que o time preto Está sentindo do Caio nesse momento Eu vou sair, eu vou sair, eu vou sair Eu vou sair, eu vou sair, eu vou sair Não Eu vou sair, eu vou sair, não, não, não Acabou a pelada Foi mal, foi mal, foi mal Foi mal, foi mal, foi mal A galera pegou lá Acho que a galera vai me bater Foi mal, desculpa aí Entra outro aí, entra outro aí, eu vou mais não Eu não vou mais não, eu vou mais não Eu estou começando agora, me dá uma chance Espera aí, calma Espera aí Vocês não tem vergonha não, está falando de um visitante Na frente está visitante ainda Que merda Espera aí Olha Os pequenos vieram de baixo, pô Dá oportunidade, pô E a gente não deu oportunidade a tu não Tu vai agarrar essa oportunidade Agarrei, muito Nossa Isso é patético Fundamento básico O que tu me ensinou Se a bola for no canto esquerdo, como é que faz? Se a bola for por cobertura A base É a base É a base É a base Tu fizesse o quê? Base Isso é base Vira pra mim Como é a base? E o pênalti? Como foi que ela agarrou? Como Se sentasse É a bola bosta? É a bola bosta? Ó Deixa eu só explicar um negócio pra vocês O nome disso aqui Como é o nome disso aqui? Eu sei lá que diabo é esse Eu sei o que é isso aqui Bola, né? Agora ó O menino atrás da árvoreia ali Escondido É Cê safa Ei, pô Conhecia? Conhecia, pô Não é o bigodinho de façando É Tocional, né? Tocional Ai, eu disse Eu pensei que era de pelada, pô De pelada? De pelada E tu reclama que só fizeram, né? Ei, tamo junto Dá um chãozinho lá, pessoal Tamo junto Até a próxima Calma Calma, calma Esse é o recadinho rapidinho pra você Que quer fazer, olha O bone O cacau Quer ganhar um negocinho bom? Vou te mandar Uma dica agora E eu tô aqui pra falar da Blaze, tá? Mas é só pra você que é maior de 18 anos Antes de tudo Eu vou mostrar como deposita Você vem aqui nesse botãozinho vermelho Que vai ter todas as opções Como Pix PicPay Boleto Eu mesmo boto logo no Pix Porque é mais rápido que cai na hora Então Adianta logo, né? Bom E se liga Que eles estão com sorteio semanal de inverno Onde a cada mil reais apostados Você ganha uma chance pra concorrer a um milhão de reais toda semana Clique no nível e entre na aba da imagem abaixo E os sorteios vão ser feitos ao vivo pela Blaze Bom Eu tô aqui na minha conta com nove mil quatrocentos e sessenta e três Porque o moleque é insano O moleque não entra pra perder Se eu tenho nove mil eu vou botar o quê? Quatro? Eu sou louco Número de minas eu vou botar quatro Vamos começar o jogo aqui Vamos começar o jogo aqui Nossa O moleque não entra pra perder De cara? Tá, mas eu sou mais louco ainda E vou botar mais quatro E vou recuperar essa grana E ainda vou colocar mais difícil Vou colocar cinco Ó Foi de primeira, véi Só mais uma, hein Só mais uma pra eu ganhar um cacau Só mais uma Ah, moleque Não é isso mesmo Eu botei quatro mil E vou retirar doze mil setecentos e noventa e cinco É uma jogada Ai, moleque Será que dá mais uma? Dessa vez vamos fazer de uma forma inteligente, né? Vamos diminuir o número de bombinhas Vamos diminuir o número E aposta eu vou botar só dois contos Pra que alvoroço, pô? Pra que alvoro? Não precisa ter alvoroço, não, pô Não precisa Acabou Se não precisa ter alvoroço, não Não precisa ter alvoroço Ó o barulho do amor Tá aqui na minha conta com nove mil E agora eu tô com dezesseis E é isso, gente Escreva-se na Blaze com o meu código E receba um bônus de boas-vindas, tá? Joga daí E eu jogo daqui Música 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 Legenda Adriana Zanotto